Olá meus amores, tudo bem com vocês? A receita de hoje é para ativar o crescimento do fio e também para combater a queda. Gente, essa receitinha é maravilhosa para revitalizar os fios e deixar o cabelo super brilhoso e macio. É uma receita super fácil com apenas dois ingredientes, meninas! Vai acelerar o crescimento do seu cabelo. Não é tudo de bom, gente? Era tudo que a gente queria, não é mesmo? Quer saber mais sobre essa receitinha maravilha que vai deixar o nosso cabelo forte e com muito mais vida? Vem comigo para o passo a passo. Gente, a primeira coisa que vamos fazer é ferver duas xícaras de água, isso mesmo. Quando levantar fervura, vamos colocar em uma vasilha água quente, gente, igual estou mostrando aí no vídeo, tá bom? Vamos colocar duas xícaras de água quente em uma vasilhinha. Logo após, vamos adicionar três colheres de sopa de alecrim, que pode ser aquela natural, sabe? Comprada em mercado ou pode ser aquela seca. Eu gosto muito da natural, meninas, mas hoje eu vou usar o seco, que é mais prático, tá bom? O alecrim contém ácido ursólico, que ajuda a aumentar a circulação do couro cabeludo. Isso significa que mais oxigênio e nutrientes serão enviados diretamente para os folículos capilares, o que por sua vez promove o crescimento saudável dos cabelos. Uma das principais propriedades do alecrim para a saúde do cabelo é a capacidade de combater a queda e estimular o crescimento saudável dos cabelos. É muito bom, gente. Vocês não têm noção o quanto o alecrim é bom para os cabelos. Então vamos investir no alecrim para os nossos cabelos, meninas. Depois de feito o chá de alecrim, vamos esperar esfriar, gente, essa composição maravilhosa que é o alecrim. Enquanto o nosso chá esfria, vamos preparar o nosso próximo ingrediente, que é a babosa. Gente, a babosa vai fazer uma combinação perfeita com o alecrim. E assim teremos um tônico poderoso para combater a queda e acelerar muito o crescimento do cabelo. Vamos tirar somente a parte branquinha da babosa, somente essa parte transparente, né? E vamos bater em um mixer ou um liquidificador, para que fique bem líquida, sabe? Gente, olha só como que eu fiz. Olha como estou mostrando aí no vídeo. Fica esse líquido maravilha. Eu amo demais a babosa para os cabelos. É muito, muito, muito bom. Logo após, vamos pegar aquele chá que a gente deixou esfriar e vamos coar em uma peneira ou em um pano. E vamos adicionar a babosa. E mexer bem, gente. Vamos mexer bem para poder misturar bem os dois ingredientes. Depois disso, vamos passar para um vidro de bico ou o spray, tá? Só para facilitar na aplicação. Vamos passar nos cabelos limpos e úmidos. Deixar agir de 30 minutos a 1 hora e depois só enxaguar com um condicionador. Você pode fazer essa receitinha de 1 a 3 vezes por semana. Serve para todos os tipos de cabelo. Você pode guardar na geladeira essa receitinha de 3 a 4 dias. Bom, meninas, era isso. Espero que tenham gostado dessa receita que eu fiz de todo o coração para vocês. Ela realmente funciona, gente. Espero que vocês comentem aqui embaixo do vídeo que eu vou ficar aguardando o comentário de vocês. Não se esqueçam de dar aquele like. Para quem não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo e ativando o sininho para receber todas as notificações e todas as novidades que postamos aqui no canal, tá bom? Era isso, meninas. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!